Com os últimos acontecimentos de One Piece, parece que o mundo está caminhando para o completo caos. Um arco em que começamos apenas conhecendo Vegapunk e aprendendo um pouco sobre os Akuma no Mi, tornou-se uma grande trama com traidor, assassinato, rebelião entre serafins e, por fim, um Yonkou, um almirante e um Gorosei em pessoa chegando na ilha. Os próprios personagens anunciam que o que está prestes a acontecer ali pode ser muito pior do que aconteceu até mesmo em Ohara. Um cenário de descoberta tornou-se um possível cenário de um caos completo e o próprio narrador interviu no meio da história para dizer que no dia seguinte, esse incidente abalará o mundo inteiro. E nesse vídeo, com tudo o que lemos até agora, vamos descobrir exatamente o que pode acontecer nos próximos capítulos e o grande incidente que está por vir no mundo de One Piece. Primeiro de tudo, vamos ver o detalhe do narrador. O narrador na história de One Piece só aparece em momentos muito cruciais, muito importantes para o mundo ou para anunciar algo muito grande que vai acontecer. Um exemplo que posso dar é a morte do Barba Branca, que é toda narrada pelo próprio narrador, a derrota total do Chapéus de Palha em Sabaldi, a derrota do Kid no último capítulo e dois dos mais importantes, que é o que vou usar muito aqui nesse vídeo, que é a narração que acontece em Dressrosa e que também acontece agora em Egghead. No caso do Barba Branca, foi apenas a narração de um fato, algo que havia acontecido naquele momento, com Chapéus de Palha e com o Kid também. Em Ohara também isso acontece, mas em Dressrosa e nesse ponto da história é muito diferente, porque o narrador está falando de um evento futuro que está prestes a acontecer. Isso é curioso porque parece que o narrador está muito à frente no tempo. É como se ele soubesse exatamente o que vai acontecer no mundo de One Piece, só que ao mesmo tempo parece que ele está há anos à frente, como por exemplo em Dressrosa, quando ele diz que esse é um evento para ser contado em outro momento, pois é uma história do futuro. Para todos os efeitos, o narrador nunca tinha sido tão enfático como nesse momento, pois ele fala que o evento que está prestes a acontecer é no dia seguinte, ou seja, no dia seguinte a todo o conflito que está acontecendo agora em Egghead. E a forma como ele descreve o que vai acontecer é tão chocante como em Dressrosa e como em eventos anteriores, pois o mundo inteiro vai ser abalado com isso. Para que o próprio narrador, e o Oda por assim dizer, falar que esse evento é um evento tão grande e em escala tão grande, é porque realmente o que vai acontecer quebra todos os limites de tudo que aconteceu até agora. Agora dentro da própria história, Sentomaru fala que o que está prestes a acontecer com Egghead pode ser muito pior do que aconteceu com Ohara. Tivemos uma ilha completamente destruída, deixada apenas em cinzas, e todo o seu povo foi morto e aniquilado para que nunca mais houvesse nenhum vestígio daquele povo. E isso fica bem claro nas intenções do governo mundial, afinal Egghead é praticamente um HD com toda a inteligência do Vegapunk e todo o conhecimento que Ohara tinha no passado a respeito dos livros e tudo que eles estudaram, o Vegapunk não só também conhece como deu continuidade a esses estudos. Ele não só é um perigo por ter todo esse conhecimento, como também por todo o conhecimento bélico que ele possui. Vegapunk é praticamente uma arma viva contra o governo mundial se se rebelar contra ele, e é o que está acontecendo. Agora também com a chegada do Luffy, e com toda a influência que ele está tendo por ter se tornado Joy Boy através do seu fruto, a fruta do Nika, é óbvio que o governo mundial ficaria totalmente em chamas com isso, e com certeza o governo lidaria com uma medida muito mais perigosa e muito mais poderosa do que havia lidado no passado, e dessa vez temos um Gorosei em pessoa indo para a ilha de Egghead. Isso é claro junto com o Kizaru. Então com todo esse conflito, com certeza Egghead está prestes a ser destruída, independente do que vai acontecer. Se os Mugiwara vão fugir, se Vegapunk vai conseguir sair vivo, ou independente do que aconteça, Egghead vai ser destruída, e isso é inevitável. É por isso que, por exemplo, o próprio Vegapunk, fala para o Luffy que a chegada dele naquele lugar parece ser uma obra do destino. É claro, isso para salvá-lo, pois Vegapunk sabia que em algum momento ele iria morrer, como ele próprio falou para Dragon, o pai do Luffy. E que, detalhe importante, eles parecem ter tido uma aliança e uma amizade muito importante no passado, no nascimento do Exército Revolucionário. Vegapunk, por exemplo, também sabe que só está vivo, e preservou todos os livros que existiam em Ohara, lá em Elbath. Então o conhecimento que o Vegapunk tem, e essa aliança que ele tem com o Dragon, também podem fazer com que seja um pontapé para que o próprio Exército Revolucionário se meta nessa situação. Mas é claro, o que está em foco agora, e o que precisamos falar, é o Bando do Chapéu de Palha. Se vocês pararem para notar, tudo o que aconteceu com o Bando até agora, deixou eles completamente espalhados e encurralados. Todos os grupos do Bando estão enfrentando os Serafins, mas eles estão presos. Eles têm que enfrentar aquelas máquinas para poder fugir. Eles não vão conseguir sair daquele local sem vencer os Serafins. E apenas Zoro, Luffy, Kaku e Lucy sabem como derrotar os Serafins através da informação que o Zoro tinha. Logo, as coisas estão bem complicadas para os Chapéu de Palha. Por exemplo, Frank e Usopp foram totalmente petrificados, e isso só pode ser desfeito por aquele que fez isso com a fruta, a Serafim da boa Hancock ou a própria boa Hancock. E o pior de tudo, vejam o cenário do próprio Luffy. Luffy agora ficou sozinho com o Lucy e com dois Serafins. Se o Lucy se voltar contra o Luffy de uma vez, Luffy vai ter três inimigos muito poderosos para enfrentar. Tudo bem que o Lucy é um pé rapado. Mas de qualquer forma, ele tem três inimigos poderosos para ter que lidar. E ele sozinho, eu imagino que mesmo com o Gear 5, não consiga sair com facilidade. Logo, o Luffy está numa situação muito complicada e todos os outros grupos do Bando também. E agora parece que a situação escalonou para algo muito pior, pois um navio da frota do Barba Negra está chegando na ilha, mas guardem muito bem essa informação porque eu vou falar dela mais na frente. De qualquer forma, independente do momento que o Barba Negra ou o Gorosei e o Kizaru cheguem, o Luffy está numa situação muito difícil. Mesmo que o Bando encontre uma forma mirabolante de vencer os Serafins e até conseguir uma maneira de fugir, ainda assim estamos falando de um almirante, de um possível Yonkou ou os generais de sua frota, e um Gorosei em pessoa que mal sabemos que tipo de poder eles têm. Mas nesse momento, eu queria fazer uma pausa, assim como o Oda faz no próprio mangá, para falar a respeito do Shanks, o ruivo. Como vimos no último capítulo, o Shanks derrotou completamente o Kid, e como vimos, ele tem uma aliança muito grande com o Elbuth, e ele está no próprio país de Elbuth, em Warland. Só que o que acontece? Shanks fala uma coisa muito importante dentro desse capítulo em um pequeno quadro. Onde está o Barba Negra? Ele pergunta para um dos seus membros onde o Barba Negra está, e isso é importante porque parece que o Shanks está caçando o Barba Negra. Ele mesmo fala que passou por um ano porque achou que Barba Negra iria para lá. Logo, ele realmente está caçando ele com todo o seu bando e ele em pessoa. Isso nos remete, obviamente, à cena em que ele conversa com os Gorosei, falando sobre um certo pirata que com certeza era Barba Negra. Nós sabemos muito bem as intenções de Barba Negra ao longo do mangá, e ele sempre se aproveita de qualquer situação para conseguir poder, e para conseguir força, para se tornar ainda mais forte, e possivelmente o seu sonho seja ser o rei do mundo. Isso porque o Barba Negra remete muito ao Roxy de Zebek, inclusive ele está na própria ilha de Zebek, e o seu navio se chama Sabre de Zebek. Logo, é de se imaginar que o sonho dele também seja como esse antigo capitão pirata. De qualquer forma, o Barba Negra é sempre aquele que traz a destruição completa e o caos, o que cai muito bem com seu fruto da escuridão e do caos completo. Mas Shanks, ele aparenta ser alguém que quer o equilíbrio do mundo para o momento certo. A gente já comentou isso em diversos vídeos, inclusive na revista do capítulo, mas o Shanks sempre parece manter o equilíbrio das coisas, ou tentar fazer com que isso aconteça. Ele fez isso com Barba Branca quando pediu para que Ace não buscasse Barba Negra, pois seria um perigo para ele e para o próprio mundo, e foi o que aconteceu em Marineford, e dessa vez ele aparece com os Gorosei para falar do certo pirata que com certeza também era Barba Negra. Logo, parece que Shanks sabe de duas coisas. Primeiro, o potencial de Barba Negra de destruir todos os seus planos, e segundo, que os seus planos é manter o exato tempo em que Roger estava falando. Roger, quando chegou a Laugh Tale, descobriu que em 20 anos Joy Boy retornaria. Oden morreu, inclusive, dizendo que em 20 anos isso iria acontecer, e que o ano deveria estar preparado para recebê-lo. Eles sabiam exatamente que Joy Boy viria, que venceria Kaido, e que a promessa está prestes a ser cumprida. Não é como se eles soubessem de uma profecia que pode ou não acontecer, é como se eles tivessem certeza, como se eles tivessem visto aquilo que vai acontecer. E logo, se eles conversavam isso dentro do navio, e se o próprio Oden falou isso, é porque o Shanks também ouviu e sabe dessa informação como ninguém. De qualquer forma, Shanks também sabe que Joy Boy está chegando, e provavelmente chegou na figura do Luffy, por isso mesmo, ele apostou seu chapéu no começo da jornada, pois Luffy falava aquilo que Roger falava. Crocus, que é outro membro da tripulação dos piratas Roger, também falou que Luffy provavelmente era o pirata que Roger esperava, e Ray Leaf não nos deixa mentir, já que falou que aquele chapéu agora parece estar muito melhor do que nunca. E como todos nós leitores sabemos, tudo o que Luffy tem feito até agora parece ser realmente obra do destino, afinal, tudo o que ele tem feito tem caminhado para o caminho certo onde Roger trilhou, e ele tem estado nos lugares certos no momento certo para fazer aquilo que estava profetizado pelo próprio Joy Boy. Então, de certa forma, Shanks parece proteger esse propósito, esperando que também o momento certo chegue, para que assim ele possivelmente possa cumprir o propósito do seu antigo capitão. Se de alguma maneira Shanks souber que Barba Negra, em pessoa, ou alguém da sua frota, foi para Egghead, é possível que ele também se meta nisso, afinal, a distância entre Egghead e Elbuff não é tão longa no Novo Mundo, e pode ser que ele chegue lá muito rápido, inclusive o cara sair do Novo Mundo para Marineford em menos de um dia. Então, Shanks também pode acabar se tornando um possível mediador, ou alguém que vai em pessoa tentar impedir a chegada do Barba Negra, ou da sua frota, para que Luffy, o Joy Boy, esteja vivo e mantido em segurança para o momento certo da profecia que havia no passado. Shanks possivelmente pode estar até procurando um One Piece, como ele disse naquele capítulo, para proteger o Tesouro para o momento que o Luffy chegar, e ele se provar como verdadeiro Joy Boy, para que o Tesouro fique nas mãos dele e ele se torne rei dos piratas, enfrentando Shanks e assim se provando como verdadeiro pirata. Mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando para o que está prestes a acontecer aqui na história, vamos falar do possível incidente. Como vimos, todo o bando do Chapé de Palha está completamente encurralado. Isso deixa eles de uma maneira muito difícil de tanto fugir, ou de sobreviver naquele lugar. Mesmo que Luffy consiga derrotar os Seraphins, Lucy está diante dele, e se em algum momento os Seraphins se voltarem apenas contra Luffy, Lucy tem a carta na manga para vencer o seu antigo inimigo. Logo, Luffy está numa situação muito difícil, e ainda mais com Gorosei e Kizaru chegando. Kizaru é uma peça importante, porque como já falamos em diversos vídeos aqui no canal, os arcos se correlacionam entre si. E esse vídeo, inclusive, eu recomendo muito que vocês assistam, a gente fala exatamente sobre isso. E agora nesse ponto da história temos Egghead e Sabaldi. Os dois arcos se parecem e tem uma possível derrota. Tudo bem que o narrador já narrou exatamente a derrota do Chapé de Palha na figura do Kid, mas o Kizaru está presente. Sentomaru, os Seraphins e os PX também. Logo, parece totalmente o revival daquilo que aconteceu em Sabaldi. E Kizaru era uma peça importante nisso, e ele está chegando em Egghead agora. E o que acontece no fim do arco de Sabaldi? Pois é, toda a tripulação é completamente derrotada. Mas nós não acreditamos em uma possível derrota. Mas não acreditamos em uma possível derrota, porque eu não acho que o Oda vai repetir exatamente o que acontece em Sabaldi, mas sim em um acordo. Possivelmente, como eu falei no início do vídeo, Egghead não tem escapatória. A ilha vai ser destruída. Mas o que vai acontecer com o Chapéu de Palha? A não ser que algo muito mirabolante aconteça e eles consigam realmente fugir, é bem pouco provável, com as circunstâncias que temos agora, que eles vão sair simplesmente fugindo e em paz. Então, o que nós teorizamos com isso tudo? Como foi dito lá no início da saga do Zion Cole, algo está prestes a acontecer que envolve tanto a grande frota do Chapéu de Palha quanto o próprio Luffy. Dragon é um velho amigo do Vegapunk, e também estamos falando do filho dele. Logo, o Exército Revolucionário está totalmente ligado com o que está prestes a acontecer em Egghead e com o próprio Luffy. Shanks dispensa comentários para ser o protetor do destino que está prestes a vir, e é aquele que motivou a Luffy ser um pirata. E por fim, temos o maior rival do Luffy chegando nessa ilha. O que nós teorizamos que vai acontecer. Muita gente já imagina há muitos anos que isso possa vir a acontecer, mas eu, a esse ponto da história, não duvido em nada. O Luffy provavelmente vai libertar toda a sua tripulação, fazer com que eles saiam com vida, mas em troca disso, ele próprio vai se entregar. O Luffy já fez isso lá no Dave Backfight quando enfrentou o Alkiji pela primeira vez. Mesmo sabendo que ele não venceria, ele se entregou para enfrentar o Alkiji para que a tripulação saísse com vida. E a Alkiji também é uma peça importante, sabe por quê? Porque a Alkiji e Van Auger estavam em Holy Cake, e eles pegaram a Purin. E é muito mais provável, com a batalha que Barba Negra estava tendo com Law, que Alkiji e Van Auger estejam indo para Egghead para pegar mais alguma peça que o Barba Negra precisa. E eu imagino que seja o próprio Vegapunk. Então pode ser que eles estejam indo para Egghead chegando lá agora. Ou seja, mais uma interligação entre fatos históricos da Grand Line. De qualquer maneira, o Luffy já provou ser esse tipo de pessoa e esse tipo de capitão. Se toda a tripulação estivesse em risco de vida como nesse momento, o Luffy não pensaria duas vezes, e é isso que o Luffy faria com certeza. Com o Gorosei e o Almirante presente, é muito difícil que a tripulação saia simplesmente sem lutar ou saia em segurança. E não que a tripulação não tenha nível para vencer um possível Almirante, mas acontece que temos diversos serafins, um Gorosei que não sabemos a origem dos poderes dele, e o próprio bando do Barba Negra que está chegando na ilha. Ou seja, a tripulação não tem poder para lidar com tudo isso sozinha. Dito isso, é muito possível que o Luffy faça um acordo, se entregando completamente para o governo mundial. Afinal, o Luffy é uma das principais cabeças que o governo quer, e obviamente o próprio Imusama. Isso implicaria em uma possível derrota assim como foi em Sabaldi, só que em vez de o bando ser completamente disperso, dessa vez apenas o Luffy seria entregue para que o bando saísse em segurança. Assim, esse seria um incidente que chocaria o mundo inteiro. O Yonkou, o Luffy do Chapéu de Palha, é capturado pelo governo mundial para ser executado. A ilha da Leg Red é completamente destruída, e o bando do Chapéu de Palha são os únicos que saem sobreviventes daquele lugar. Vegapunk possivelmente é morto e capturado, e tudo isso com certeza chocaria o mundo inteiro, assim como foi com Ohara no passado. E aqui, entramos naquilo que o narrador fala no arco de Dressrosa no início da saga Yonkou. Ele diz que a frota do Chapéu de Palha vão se envolver em um incidente que vai abalar o mundo inteiro, mas isso é uma história para o futuro. Naquele momento, obviamente a grande frota não iria fazer nada, até porque eles se espalharam pelo mundo. Mas imaginem só se cada membro da frota vê o Vivrecard do Luffy começando a queimar, assim como foi com Ace. Com certeza todos se uniriam, o mundo inteiro e todos os reinos aliados ao Luffy se uniriam para salvá-lo. Mas aí você deve estar se perguntando, com que argumentos e com que capítulos a gente podia evidenciar isso? Como a gente traria isso para a história de uma maneira palpável? Bom, como eu disse, os próprios arcos da história. Como a gente já falou em diversos vídeos aqui, possivelmente Marineford vai representar a guerra final. Mas, e se Marineford foi repetida no Novo Mundo, só que dessa vez, em vez do Ace, sendo o Luffy? E em vez de uma derrota total dos piratas ser uma vitória completa contra a Marinha? A Marinha em algum momento também precisa ser destruída para que o governo mundial seja destruído. Logo, esse incidente pode levar a essa possível guerra. Não sabemos se seria a guerra final, pois o Oda falou que a guerra final só vai acontecer após o One Piece ser encontrado. Mas de qualquer maneira, se o Luffy for capturado, isso vai levar a uma guerra sem tamanho. E isso também pode chocar o mundo, afinal, o Luffy fez diversos aliados ao longo do mundo inteiro, e grandes reinos que foram libertos por ele, e que tem total dívida com o Chapéu de Palha. E seria nesse ponto da história que Shanks finalmente apareceria em pessoa para tentar salvar o Luffy ou para impedir que Barba Negra se meta nesse grande conflito. Logo, a batalha que tanto esperamos ver, Shanks vs Barba Negra. E como eu disse, assim como é aliado do Vegapunk, ele tem o seu filho, Dragon também se envolveria nesse incidente, e isso poderia realmente dar o pontapé de um grande conflito, uma guerra sem tamanho que vai abalar o mundo inteiro por completo. E é isso que esperamos nos próximos capítulos, a não ser que o outro nos surpreenda completamente. Mas de qualquer maneira, aonde fica One Piece nisso? Em que momento o Luffy vai encontrar o tesouro One Piece? E em que momento ele finalmente vai para Elbath? Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês curtiram, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube, também confere na descrição com nossas redes sociais, onde você pode mandar suas perguntas para a gente responder aqui em vídeo, e é isso galera, valeu! E é isso galera, valeu!